Olá pessoal, eu sou Marcelo Martins do canal Dica Virtual Online e hoje eu vou dar uma dica para vocês de como desidratar folhas para fazer chá. Uma das folhas escolhidas é a folha do pé de graviola. Obrigado. A outra folha que eu escolhi é o pé de pitanga. A outra folha que eu escolhi é o pé de pitanga. E a última escolhida é essa aqui, é o pé de amora. Ela está até com algumas amorinhas. E a outra folha que eu escolhi é o pé de amora. E aí Bom pessoal, dando continuidade, agora nós vamos precisar limpar essas folhas para depois desidratar as folhas. Eu uso um pouquinho de vinagre na água e eu vou colocar elas aqui dentro. Vou deixá-las aqui submersas por mais ou menos uma hora. De vez em quando vocês vão virando as folhas, né? Aqui todas as folhas recebam bastante desse líquido para descontaminar ela. Bom pessoal, vamos lá. Agora pessoal, com a ajuda de uma buchinha, pode ser essa buchinha usada para lavar vasilha mesmo, nós vamos estar passando sobre a folha para retirar qualquer resíduo de sujeira, poeira, né? Com a ajuda de um papel toalha, a gente vai tirar o excesso da água. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, com a ajuda de papel toalha, nós vamos secar essas folhas. Vamos deixar elas bem sequinhas para começar o processo de desidratação da folha. Vamos lá. 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 Depois de 7 horas, as folhas já estão bem sequinhas e amanhã de manhã eu já vou poder amassar elas e fazer tipo um pozinho para poder guardar esse chá e durar mais tempo. É interessante que a propriedade medicinal da amora não perde se for desidratado dessa forma. A graviola não mudou muito, a folha só perdeu um pouco de líquido, mas ainda não está seca como a da amora. A folha da pitanga também não mudou muito ainda, mas olha a diferença com a folha da amora. Depois de mais ou menos 30 horas, a folha já está toda desidratada e já pode quebrar e fazer o pozinho. Então, vamos nós. e agora pessoal eu ganhei esse potinho eu vou forrar ele com papel toalha e eu vou colocar as folhas sequinhas aqui dentro e eu guardo essas folhas mais ou menos por 30 dias e durante esse período eu vou fazendo chá e tomando aos poucos folha da graviola já está desidratada e adaptando também aí para conservar essa folha você pode rasgar ela não quebra como a da mora é só guardar no potinho interessante que de acordo que você vai cortando a folha na mão você começa a sentir um cheiro muito gostoso da folha da graviola a pitanga como é muito pequenininha você pode guardar dessa forma mesmo ou rasgar também com a mão agora para fazer o chá é só você ferver a água colocar em um recipiente colocar as folhas abafar por 30 minutos e o chá está pronto se você gostou do vídeo dá um joinha se inscreve no canal para receber as próximas atualizações até a próxima pessoal e aí o